Galera, começando mais um vídeo aqui com o Glowfronts Oxê! O Glowfronts do Cleitinx Olha o Cleitinho Olha o Cleitinho Olha o Cleitinho que tá quebrando a porta E essa potência aqui? Procaria E aí galera, colocou os médicos depois de 5 minutos DJ, é pura tecnologia para a sua partida E aí Toma essa filha da porta Vai, 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 vai Vai, 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 vai Tá aqui no vale do Olimpa Debaixo da umbrada A CIDADE NO BRASIL 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 A lição CDS A lição CDS Dá, deixa o ventilador Deixa o ventilador aí Tá com calor? Só liga o som Não, aí dá um ventão mesmo, né? Ali no canto ali Dá um ventão ali Fechou Pronto, acabou O bom que ele não queima É pra tirar o couro que ele não perdeu queimado Você lembra aqueles outros que já fez de queimado? Fechou o couro Fechou o couro Fechando os agudos Dois Desenho É Beleza É bravo Fim O meu teste é grave Biiip Ela fazia prrrrrr Enciente a vida Agora vocês tem que aguentar Ah, fogo É maluco Não sei o que eu faço Tipo assim eu ia arrancar o fogo de teto Pra reforçar aqui em cima Por dentro Aquela gomata fica mais dura Mexe muito, olha como ele ta molindo o teto já Se eu to andando é solta Ah, solta Pô, mais bateria bate imó Mando me chamar é A engolir sul Essa voltada ai que dá o gravinho Música Feliz Eu estou junto Você está na JBL? Tudo bem É Fala que aquela música lá da JBL Eu quero ver Ah, horror Ai Você viu essa música? Bum 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 Fala de uma Fala Fala de uma E aí E aí Esse é bom Grava Vai voar Esse gravar é o outro Eu não gravo e é chato Quero ver Se você sabe bater assim Preste atenção O que você vai ouvir agora A mulher foi me xingar lá, nem sei de onde ela é Mas ela está tremendo tudo Mas vamos ver o aumento aí, eu vou lá longe É o teto Esse é o teto Ele bate lá, vai, 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 vai Mano, vai um pouquinho Ixi, tá louco É o massageador? É o que é o meu som? Quase igual Quase igual ao meu som, quer ver? Eu vou rir da tua cara, eu vou rir da tua cara Eu vou rir da tua cara, eu vou rir da tua cara Você vai? Vai valer 400 reais Com o que? Eu parei da minha mulher lá, porque eu sonhei mais forte comigo Tem 1 de 18 só Vai levar pau Vou lá buscar 400 reais, né? Ganhar E se você perder? Perder só se queimar, porque eu chego e pau Não, é isso De se desarmar Desarmar De uma bateria Vou buscar hoje lá Acho que hoje eu já vejo Manda alguém filmar lá pra nós passar no YouTube Burracho É, vou filmar pra ele Mas tem que filmar deitado Se filmar em pé, o vídeo fica ruim O que aconteceu? Quem não tem criatividade, copia matéria. Bom dia. Rápido. Eu rindo a 6 e vencei batendo assim? Quatro, quatro. Eu queria montar quatro. Se você não sabe, eu vou fazer. E por que você não falou que eu sabia? Ah, não dá. Sai no ar aqui. E o bom é que ele bate tudo, né? Tá certo. Ô, cara. Ô, bicho. É pra voltar só. Não é pra sair não. Uma hora sai. Põe aquela da JBL. Aquela lá que vai... Agora eu vou vir aqui e mandar tudo embora. Até eu sei. Parece... Parece grave de Rodei, né? Grossão, né? É. É. É muito seco, ó. É seco. Mas ele toca seco também. É mais gostoso ali. Olha... O mundo tá tudo junto Olha o esquema O que é a flor? Nossa Nossa Vamos falar que eu estou ficando Essa música aí, olha o que apareceu Põe na JBL aí Ultravoz Ultravoz Olha o brinquedinho que eu trouxe para brindar Fica feia né Fica até feia lá, porque vai arrasar Olha como é que está molinho e teto Olha aí Olha aí Não era molinho e teto Mais nunca Olha aqui Tentado em plástico Olha a música Olha lá Olha a música Olha a música Olha a música Olha a música Você viu a música Eita! Estou livre, peraí! Tá, pega! Galera, estou tremendo tudo aqui Tá, pega Tá, vai gostosinho que ele é um marco Ele não cai gostosinho Então vem esse marco, vem esse marco Começaremos com um teste de pet e graça É o mesmo E esse... Caraca, o que que é isso? É o cabelo? Essa aí é boa O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É o cabelo que é de lá? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Vai longe o bravo? Vai longe Eu falei pra ele, vai longe esse diabo Eu tava estando lá em casa, a mulher foi lá me xingar No dia que eu estarei, eu cheguei na casa do lado Tem três caras aqui Da frente e do vizinho A bateria já tá? Eu só tô com duas baterias Tá foda Fala o pessoal do Youtube Já me xingou Já um monte de cara me xingou Fala aí Quer dizer que cheira queimado agora É porque eu tô fazendo pressa Você vê o deboche, ele desarma Olha que bem Vem que gostou Bate nada Bate nada Eu vou usar ventre Eu não sei como é que não veio xingar ninguém Para, para, para Para, para, para Tô tremendo tudo lá no restaurante É que não tem ninguém no restaurante Se tem gente lá, já termina Não, não, não Pessoal lá, mas... Vai cair tudo Vamos lá Tá tremendo aqui também o vidro Caramba Tremendo todos os vidros no golzinho Não tem? Tremendo todos os vidros Tremendo todos a caramba Tchau, tchau, tchau.